E aí Peguei, não peguei Eu to me no cu O meu eu to com um bando rajada Optimus Prime Parece que esse puto morrer Pegaram meu jato Foguei vai Filha da puta O jato de ataque ta me mandando guiado O jato de ataque O usuário do seu canal está terminado. Estou vendo o avião hostil logo ao sul da sua localização. Pega, Lani. Pode ser do meu barco, se vocês quiserem ver. Ae. Milha da fuga. Ae. Ae. O barco, ae. Eu já destruí a um, só lento. Tem mais uma. Ae. Caralho. Outro barco, tu quer me ajudar? Ah, deixa eu ver. Vou levar a ponta. Ai, graças a Deus. Caramba! Nossa, o Squad me ajudando? Nossa! Nossa! Nossa, o Squad me ajudou! Meu Deus! Kael, gringo faz isso! Peraí que esse cara me ajudou! Peraí. Nossa! Meu TV bateu e ficou juntinho na arma. Ah, maravilha. O Jara vai cair, hein? Caiu! E aí, vamos sair fora. Qual era que é a nossa base? Não, contornado no mapa. Não, contornado no mapa. Vamos sair daqui de novo. Vamos sair daqui de novo. Não, contornado no mapa. Não, não é só ficar com o marco. Acabando de perder o objetivo por área Olha quantos zippers estão grudadinhos ali Deu o sniper, se eu fosse como tudo E agora fudeu, não sei demais Ih, não deu Não deu Você não tem ataques ou o que? Que é o que? Você não tem ataques de ataque Estão ataques por aí Eu gosto de ver se espanhar Podia abrir squad, né? É um cara que brilha Vou criar um aqui também Se der para criar uma outra espada, crie aí Eu já criei Tranquilo Aguenta aí, preciso de uma carona Acabando de controlar o objetivo Eu já criei Eu ia matar ele Ia, ia, seu raparinho O TVzinho é fatal O TVzinho é fatal Eu só te falar que foi cagado esse daí, cara, você acredita? Eu pensei que eu não ia conseguir Aqui Eita é o barco deles Olha lá vem o jato deles Não Não Não, não, não Nossa Qual é a squad? O objetivo é estar sob o nosso controle. Ainda bem que existe uma faca mágica do BF, cara. Estou vendo uma unidade urchil anti-tug logo ao sul da sua localização. Caramba, esse mando rajado aqui é bom que eu estou vindo a eles. Um botzinho ali. Vamos cair. Acabamos de neutralizar o objetivo de Charlie. O objetivo de Charlie acaba sendo roubado. O objetivo de Charlie acaba sendo roubado. O objetivo de Charlie acaba sendo roubado. Tem um barco ali perto daquele bote. Espera aí que eu estou roubado ali sem sair de lá. Ai, passou. Nossa, meu Deus do céu. Tem um barco ali na alfa. Estou procurando ele. Eu vou reclamar que eu estou chiquiando. Eu sou chiquiando. Eu vou embutir já, estou rindo. Eu vou te matar a dança. Eu vou te matar a dança. Onde eu acabei? Eu estou de gunner, né? Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. O cara quer morrer, gente. Eu tô procurando o barco deles. Valeu, cara. Esse cara quer morrer, velho. Nossa, mas esse cara não sabe que é só pairar ali que o Gunner faz um trabalho todo. Ah tá, o cara agrupou o nosso jato de... nosso jato stealth. Fez como táxi pra uma ilha. Tem que ser sniper. Olha a nova ilha. Tô tentando. Para de se mexer. O Boca Berga roubou ele na água. Eu vou tentar jogar ele. Não garanto. Ah, não. Tem um barco deles lá. Metrozinho, galera. Oi? Metrozinho. Qual que é? É, barra 1. Ah, mas jogaram de plantarinha. O Liga americano não se passa o rato. É, barra 1. E aí eu vou tomar o oitenta no barco Imobilizados Tá todo o seu. Boa. Avistei o Pistab e nos tirou novamente a estação de organização. Ostra! Hum, apreci. Preci espotado, cara. Ah, tá na da que faz isso, cara. Ok. Ótimo. Horrível, que bosta. Ótimo. Tchim. Que tchim! 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 Oque... Tchim! 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 O que é isso? É tu ou foi mal? Foi mal, foi mal. Só uma pessoa que eu errei a mira. Eu percebi que tinha um do outro e nem vi você chegando. Vou tocar um pouquinho agora para voltar ao AI. Vamos pegar o mapa que todo mundo conseguiu jogar ali. Guine and Peekers é bom? Não. É muito Peekers. Outbreak. Aposta? Whiteout tem a PC. Se break é massa. A arma não tem diabo. Deveu que todo mundo possa jogar ali. Mortar. Heartbreaker. Qualquer. Objetivo bravo está sob nosso controle. Eu não sou TV em mim. Todos eles. Ataque. Ataque? Aham. Eu estou vendo que você está atrás de mim aí. Tô na frente agora. Beleza, tá calmo. Caralho, já deu um... Torcei meu dedo. Sai que sou eu, sai que sou eu. É você? É. Não adianta... Não adianta fugir de mim, cara. Não adianta fugir de mim. Eu quero... Eu quero... Pular ali na Alfa. Tô fazendo um jetpack simples. É como sai da Alfa, né? Tira até um quinta milímetros nos seus autos. E agora que deu? Tem um metrô. Ah, já deu pra tá saindo não. E aí, tá meio no tempo? O barco que tá na Alfa é o louco? É. É. Eu tô cuidando dos L mesmo. Espada tudo aí, espada tudo aí. Tô sentando, velho. Tô sendo locado aqui com uma maravilha, cara. Tô esperando o L nascer. Tô esperando o L desde nascer é pra eu matar. Não mata, não mata que eu vou pegar. Tá. Vou... Só se eu não pegar. Ah, você acha que eu vou ter essa bota aí? Vamo lá. Vamo lá. Tô aqui dentro de uma voltinha. Tô porra demais. Cê que cú, cara. Mas deixa eu ligar o ventilador que o mosquito aqui tá me maltratando. Caralho. Tô espi com o volume. Ah lá, pegando. É. Tô mata então. Tá, tá. Acabando. O objetivo tá feito. É só virar a banderape. Vou ajudar o pessoal. Tá chegando um barco. Tá chegando um barco aí na alfa. É o helicópterinho. Ah, velho. Oitê TV e tal. Matou só o coisa. O restante eu matei tudo. Boa. Pô, cara. O problema é que eu tô com o modo rajada aqui. Pô, cara. Ué? Objetivo Charlie acaba de ser neutralizado. Objetivo Charlie. Tá sob o nosso controle. Porra, cara. Não, assim, foi paleta não é massa, cara. Esse cara não mata nada. Grêmio, cara. Fala, ele falou, gostei que ele jogou esse flare, cara. Foi. Cida da puta. E aí ele não parou de nascer não, cara. Então. Faga não. Acho que eu vou nascer de médio. Chega, cara. É bom. Até eu com o Jato tô pegando a bandeira. Jato, ataque em mim. Eu tô pegando. Vai pra cima. Vai pra cima que eu tô te reparando. Acabou meu flare. Acabou... Tenho 25 se quiser. Certo. O grêmio. Vou tentar pegar um jiminho para o ataque. Eu tô até... Dele já. Tá certo. Eu tô reparando. Eu só não morrer. Ai caceta. o bagulho é sinistro nossa, muita onda mano, você tem ideia, tá tão difícil que eu tô procurando infantaria eu também tô procurando infantaria pra matar quem nessa alva, não acaba não acaba eu queria ter um 5 aqui, 40 minutos eu vou ver se tem algum veículo no mapa tem um barco, tem dois eu tô sem visual vou pegar o helicóptero ali vou pegar o outro repara essa torre, pelo menos vamos pegar agora o que é por que tacou em mim? ixi, eu já tive ataque agora, não é você né merda oi 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 oi